Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Sílvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhos de Kombi e hoje o caminho está na praia. Gente do céu, eu nem acredito, né? Depois de 20 dias de estrada puxado. E os últimos dias, como vocês acompanharam aí, foi corrido, né? A gente esticou pra gente ver se a gente pegava o marzinho, né? Que nós é filho de Deus também. Nós gostamos, não só gostamos de estrada. Nossas férias ainda são curtas. Ainda não são toda essa vida na estrada. Mas está indo pra ser. Logo, logo a gente está na estrada em definitivo. Com certeza. Agora vou tirar essa cara de marrotado, botar uma roupinha de banho, né? E cair nesse marzão. Ai, que delícia. Agora eu vou torrar. Quando não ficar negrinha, já estou torrada, né? Na Kombi. Agora vamos torrar de verdade nesse sol. Um pãozinho na chapa com um cafezinho. Ainda peguei um pouco do café. Quase que nós tomamos tudo sem mostrar pra vocês, gente. Ó, um leitinho com café. Nós gostamos de um leitinho misturado com café aí. Já é. Nosso dia está começando. Isso. Já pra aí, hein? Devo deixar a barriguinha cheia pra gente aproveitar o máximo da manhã possível. É, que depois ainda tem que editar vídeos. Olha que presente. Nosso primeiro mar, depois de tanta terra, tanta lama, tanta poeira. Uns 4k, 1000k de quilômetro, né? Uns 4 mil quilômetros. Olha com que presente que Deus nos deu. Agradecer ao Bernardo, né? E a esposa dele. E nos proporcionaram, convidaram pra vir aqui, que é um lugar assim, ilha de pescador. Olha, ali tem as eólicas. Que lindas. E eu vou colocar o pé no mar, juntinho com vocês. Ficar de biquininho, né? Olha o biquininho da dona aqui. Sexy, sexy. Meu Deus. Bora. Bora lá. Ai, que emoção, gente. Vamos entrar dentro do mar junto comigo. Ai, tão esperado o mar, não é mesmo, gente? Muito gostoso. Olha. Lá vem ele, hein? Olha que esbarquinhos fazendo paisagem. Olha. Primeiro, os pés da água. Meio vermelho da terra vermelha, né? Ainda não desligar o zinho. Primeiro contato com o mar. E eu esqueci a case lá na Kombi. Não vou, vocês não vão entrar no mar. Esqueci a case lá na Kombi. Eu não vou botar a minha cor por lá dentro da água salgada. Aqui no Ceará, a água não é fria, gente. Não é gelada. O mar do sul é mais gelado. Ano passado nós estivemos lá. E não tínhamos coragem de gravar. Olha como que tá a vida dos combeiros, gente. Que vida mais ou menos. No Alcides fazendo castelinho de areia. Não teve infância, não, homem? Ah, infância não, amor. Infância na Amazônia. Na beira daquele rio não tinha areia pra fazer castelinho. E, gente, olha que delícia. É um mar todo pra gente, gente. Que maravilha. Isso que é vida. A gente quer outra vida pra quê? Muitos chamam a gente de louco, né? E o nome da praia aqui é Caetano de Baixo, gente. E a gente daqui a pouco vai mostrar a combinha desse casal. Maravilhoso aí. Que a gente incentivou eles, né? São os padrinhos deles, gente. Mas a combi deles tá, ó. Muito melhor que a Glorinha, hein? Tá linda. Ah, não dá, gente. Olha, a maléria tá bem baixa. Tem muitos corações aí. Vou pedir pra que eles... Tem um monte de gente lá trabalhando, catando algas. Mas a gente consegue ver, né? E filmar como eles trabalham. Olha isso, gente. Eles ficam com sacos e sacos. Vamos perguntar. Dizem eles que é pra fazer e orgulho e cosmético. Isso aqui eles vendem. Olha o mar dando dinheiro também pras pessoas. Olha. A companheira aqui que tá catando alga já. Olha aí, ó. É um real quilo. É um real quilo isso aí? É. Quanto tá, viu? Que legal. E quantos vocês cataram, vocês conseguem vender? Meu pai compra. Que bacana. Olha aqui, ó. Mas aí serve pra fazer o quê? É... Acho que é shampoo. Ah, de algas marinhas, né? Bacana. Fazem cocada. Eu não sei como é que faz cocada. Cocada? De algas. Ela já tem toda a prática que as fininhas não catam. E tem um monte de gente trabalhando, gente. Catando algas. Isso é mágico. E as crianças, enquanto os pais trabalham, se divertem. Olha aí. Pra ele, tá nas piscinas, nas Dourais, tá uma festa. Com óculos de mergulho. E assim, mais um pedacinho do povo brasileiro, né? Tirando o seu corpo de pedagia, gente. Que legal. Que legal isso. Olha, saco, tudo aí. Muito bacana. O pessoal vem da Praia da Baleia, tá? São os turistas. Entendeu? São pescadores. Filhos do seu Pedro, que tem mais ou menos 12 filhos. Perdeu pro meu pai. Eu tenho 14 filhos, o teu pai não ganhou de 1 milhão. Ah. Aí, aqui é a praia, ó. Eu sou 13º. Entendeu? Ali é a barraca das mulheres. Como tá bom, vamos conhecer o seu Pedro. Eu vou tentar descer aqui. Espera, vamos aqui pro seu Pedro. Eu tenho uma vontade. Essa é a praia de Caetano. Vamos daqui. É a praia de Caetano. Gente, olha o que que tem aqui, ó. Tá, peixinho assado. Preto de especial, né? Na hora. Claro. Entendeu? Essa é a dona da barraca, tá? A minha tia que eu chamo. Cadê o seu Pedro? Olha o peixinho pequenininho aqui, ó. Peixinho pirá. Dá quase um... Um pirarucu, né? É quase um pirarucu nosso, hein? Um fiatinho de pirarucu. Mas é lindo demais. Eu acho que a emoção de pegar isso aí no mar, eu acho que é muito bonito, né? Esse é o famoso do seu Beto, tá? Que foi chamado de... Mentirulipa. Pois, mentiroso. Mentiroso. E baitola. Conte a história pra aí, seu Beto. Rapidinho em resumo. Se o diabo já deixa... Ai, pai, todo mentiroso. Rapaz, diga uma coisa dessa. Tu já tá lascado já no mundo todo, no Brasil todo. Contador de história, é o senhor que tá aqui, tá? É um senhor muito querido, o seu Beto. É um irmão. É um tio que eu encontrei aqui. Correto? Entendeu? É um... Sinceridade. Se a tia não me ouça, ele gosta de andar pelas moitas, tá? Tem um lado onde dá praia lá. Essa é a vida que eu já nasci assim, né? Eu gosto de... Muita gente diz que eu sou cearense, mas não sou. Sou amazonense, sou lá de Manaus. Vai parecer cearense. Mas a minha família é daqui. Aqui, ó. Isso é verdade, ó. Pra vocês aí que estão em casa aí, olha só. Água salgada é alma lavada. Ih, muito bom, hein? Aqui na barraca do seu Beto. Tem que rolar a água. Muito bonito esse lugar, hein? Muito tranquilo. É uma vilinha, mas é muito tranquila. Tem alugas aqui, ó. Tem muita casa de veraneio, muita casa de temporada. Muita coisa aqui, ó. Muito gostoso. Pousada deles aqui também. Você vem aí, ó. Vem aqui, né? Tem bugs, vem aqui. Tem várias pousadas. Tem várias... Tem azeite bug. Casa de aluguel. Tem tudo que você puder imaginar aqui. Tem o nosso colega aqui que também faz umas aventurinhas aqui. De Paraty. Preste bem atenção. Sou amazonense. Manauara original. Nunca vou dizer que vou voltar pra Manaus. Isso eu não posso falar, que eu amo a minha terra. Como eu geriguei, né? Né? Mas, por enquanto, ó. Dedinho. Mas ele dirige igual Manaus, tá? Vai se marzão aqui, gente, também. Você sai daqui. Ele dirige igual Manauara. Aí, ó. Mas não sai, gente. Dirige igual Manauara. Segura. Ele vai descer aqui. De Paraty, ó. Aí, depois, você fala de Kombi, ó. De Paratyzinha na praia, ó. É a aventura. Devagar que é pra você filmar, tá? Lá vem um Tuiuiu. Pra quem não conhece Tuiuiu, é o famoso caminhão aranha. Que carrega as coisas aqui, ó. Lá vem lá na frente. Lá em Rondônia, ela chama de Jirico. É, lá em Manaus, é Tuiuiu. Lá em Rondônia é Jirico. Aquilo ali, na verdade, é uma... Uma D20, né? Foi uma D20 um dia. Foi uma D20. Vai que vai bacana, hein, D20? Vou tentar chegar. Vou levar ele aqui no lugar. E vocês vão adorar. Deixa comigo. Olha os pescadores. Que lugar é catador, gente? Catador de algas. Os pescadores, catador de algas já. Acabando de catar as algas já. Eles vendem pra... Eles vendem pra... Pessoal que faz cosmético. Entendeu? Shampoo, tudo sai daqui das águas. É... Daqui dos Caetano, porque ainda são puros. Não tem poluição, né? O cara é demais. Isso aqui se chama bica, ó. Bica do pote. Não, é um filtro da água. Tem a outra ali, tá? Mais... Isso é água doce? É água doce. Essa aí é a bica do pote, tá? Mas é, quando eu venho com o Luiz pra cá, eu levo ele mais lá na frente. Isso é o povo tirando, ó. Tomando banho. Isso é um visitante. Tirar o sal. Vamos tirar o sal. Não, tudo dá. Aqui é legal. Isso aqui. Olha, outros dois potes. Tá? Ali é um pote de verdade mesmo. É pote. Por isso que chama-se bica do pote. Olha que gostoso. Eles fazem as bicas assim, é pra tomar banho aqui na beira do rio, ó. Na beira do mar. Dá pra tomar banho. A água frescinha que sai aqui da água, sabe? Eu vou girar com o vento desse, ó. Gente, o mar é muito lindo. E aqui as eólicas, ó. Vamos subir. Nós, de Paraty, na praia. Muito vento, muita coisa, mas... Ele vai ficar com contato no vídeo. Tem uma postagem com contato dele aí na descrição. É fácil me achar. Eu moro na casa da dona Maria e do professor Jaime. É. Então, é só procurar aqui. O que você acha? Sargento Ili. Pô, conhecido. Então, precisando, chegando por aqui, só procurar ele aqui. Muitas emoções de Paraty na praia. E o Alcinho disse que a careca é o vento, gente. E eu de careca é o vento. Só queimando no sol. Gente, eu sempre sonhei em apertar um negócio desse que eu via nos filmes de faroeste. E eu falava assim, ó. Di, eu queria tanto um poço que tivesse que tirar água. Que nem o pessoal tira lá. Gente, isso aqui é muito legal. Não sei o mecanismo disso. Olha aqui. Olha isso. Que bacana. Isso é muito bacana. Realizei meu sonho. E? Vem com a gente. Nos caminhos. De Kombi. Bronzeadinhos, hein? Vem com a gente.